Olá, o programa Meu Amigo Pet está no ar. Hoje nós vamos falar sobre estética de animais. Você já deu banho no seu cãozinho, no seu gato, na sua residência? Você sabe que é importante, né? Ele vai ao pet shop para fazer aquela tosa, tosa tanto geral quanto tosa higiênica, mas tem alguns cuidados que você pode fazer na sua casa. E nós vamos aprender sobre tudo isso. Vamos saber o que você pode, o que não pode fazer em casa e o que é melhor você estar levando com um especialista que entende realmente do assunto para fazer a tosa de maneira correta, sempre procurando proporcionar o bem-estar animal. Para falar sobre esse assunto, o meu convidado de hoje é o Rubens Bernardo Jr. Ele é do Centro Estético Pets de Família. Ele é esteticista e também comportamentalista canino. Tudo bem, Rubens? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar no programa de vocês para poder falar um pouquinho sobre o tratamento que são dados para os animais dentro dos centros de estética. Obrigada você, viu? Então, o Rubens, ele trouxe alguns equipamentos que durante a entrevista nós vamos mostrar, mas eu queria primeiro te perguntar, porque o Rubens, além de trabalhar com estética animal, ele também ministra vários cursos na área pet. Então, ele está formando profissionais para trabalhar com isso, com estética. E você teve essa ideia de ter esse curso direcionado para proprietários de animais, não foi? Por que você teve essa ideia? Então, esse treinamento, na realidade é um treinamento, tá? Porque um curso, ele é um programa de longos dias, com uma programação a ser seguida. Esse treinamento voltado para donos de cães, eu criei devido à situação que hoje o pai está voltado, né? Nós estamos falando muito em crise. E aquele dono que antes levava o cãozinho quatro vezes por mês, ele passou a levar somente duas ou uma. E para eliminar um pouco dessa frequência, eles pedem para que você tire a maior quantidade possível de pelo do cão, para que eles possam dar banho em casa, né? Então, às vezes já preferem fazer a tosa zero, que é chamada, é assim? Eu estou falando isso aí? Isso, está falando, é bem, eles pedem para zerar o cachorro, é. Popularmente dentro dos pets é assim que se fala, zerar o bichinho, né? E eles pedem pra zerar o bichinho para poder facilitar na hora de dar banho em casa, tá? Só que mesmo para dar banho em casa, existem alguns detalhes importantes, tá? Em vista disso, eu... Para eliminar os riscos que tem, que tem diversos riscos, quando você dá banho num bichinho em casa, tem diversos riscos, desde uma secagem mal feita, uma não proteção no ouvido. Acho que já começa até pela temperatura da água, né? Com certeza, com certeza. Você tem que saber temperatura de água, vários procedimentos têm que ser seguidos para que você... Até a parte de estresse, para que você não cause estresse, para que você não cause lesões, para que você não cause problemas de pele, né? Um corte de unha. Então, tem muitos detalhes que são importantes, tá? E visando isso, eu procurei criar esse treinamento, né? É um treinamento de dois dias, onde eu vou na residência do cliente, ou então ele vem na minha escola. E a gente passa ele por um procedimento com o próprio cão dele, porque a finalidade já é essa, né? De ele trabalhar com o cão dele. De ele trabalhar com o animal. O cão, o gato também, né? Também, também. E ele já pratica direto com o animalzinho dele. Então, é um treinamento. Eu gostaria de deixar muito claro que esse treinamento não capacita esta pessoa a trabalhar profissionalmente. Sim, claro. É só para ele fazer um trabalho em casa, mas de vez em quando também, porque ele precisa continuar procurando serviços de profissionais. Exatamente. Tendo ou no treinamento, essa pessoa vai fazer. Então, visando o bem-estar do animal... A mulher vai fazer de uma forma correta, né? Do que acabar prejudicando a saúde do animal. Então, visando o bem-estar do animal, eu preferi... Já que eles vão fazer... Eu tenho loja. Gente, eu senti isso. A pessoa trazia quatro vezes, agora ele está trazendo duas, uma. Pô, vai fazer em casa, vamos fazer do jeito certo, eu vou te ensinar. Entendeu? Ele continua levando na minha loja, por serviços mais, digamos assim, mais aplicados, mais apurados. Cães que tem pelagem, essas coisas todas. Eu ensino a pessoa a fazer uma tosa higiênica, que é uma coisa básica. Entendeu? Uma coisinha básica, um cortezinho de unha, mesmo assim, com todos os cuidados. Então, quando vai fazer um serviço de hidratação, um serviço de tesoura, serviços mais... Ele é obrigado a levar para o profissional, não tem jeito. Entendi. Eu estou simplesmente orientando o serviço que ele, mesmo sem ter orientação, iria fazer. Então, eu estou ensinando do jeito certo. O que o proprietário, então, pode fazer na casa dele para fazer essa higienização? O que você passa nesse treinamento? Bom, nesse treinamento, nós ensinamos desde a parte de banho, né? Porque o banho, existe uma manipulação correta do cão durante o banho. Muitas lojas, não só nas casas, com muitas lojas, as pessoas começam a jogar água desplicentemente no cão. Quando, na realidade, a temperatura da água tem que estar adequada... Começa por aí, né? Já começa pela temperatura. Ele tem que separar um recipiente? O senhor já pode dar diretamente no chuveiro? Ele pode dar diretamente no chuveiro, desde que não esteja na temperatura máxima, né? Então, é uma temperatura agradável. Mas e agora, nesses dias que está mais frio? Geralmente, eles vão estar no banheiro. Então, o banheiro com a porta fechada, deixa correr... Para pegar friagem. Isso, deixa correr um pouquinho de água para dar aquela climatizada no banheiro, que é todo mundo faz... Todo mundo faz isso, ainda mais agora no frio, né? Outono, inverno... É o mesmo procedimento com o cãozinho, né? E ao invés de começar a molhar o cãozinho desplicentemente, muitas vezes vai água já no ouvido, água no rostinho dele, no focinho, ele começa a ficar todo afobado. Na realidade, a gente procura aclimatizar ele com a água. Ou seja, a gente vem jogando água em arco da traseira para a parte da frente. Ah, começa de trás para frente. Isso, vem molhando em arco, ele vai ficar todo molhado. Porque eles têm pavor de água no focinho, né? Isso, e quando chega na cabeça, né? Que é a hora de molhar a cabeça dele, tem todo um procedimento que mesmo com o algodão no ouvido... É isso que eu ia perguntar. Muitas pessoas falam que precisa colocar o algodão dentro do ouvido para não entrar água. É correto fazer isso, então? Isso, o algodão hidrofóbico. Não o hidrófilo. O hidrófilo absorve água. O hidrofóbico impede que a água entre. Ah, e onde que compra? Em farmácia, normal? Em farmácia, de hospitalar, de produtos hospitalares, tem. Isso não é difícil de encontrar, tá? E mesmo com o algodão no ouvido, na hora de molhar a cabeça, nós baixamos a orelha. A orelhinha, né? Eu faço isso com o meu. Às vezes eu fico segurando a orelha dele para jogar água e ele levanta um pouquinho aqui assim, ó. Justo. Para não cair no focinho que ele não gosta de jeito nenhum. Justo, justo. Geralmente, eu ainda ponho, nós botamos a mão protegendo a tufa do focinho que fica para cá e molhamos. A água não vai. Você está molhando o olho do bichinho, né? E não está indo água no focinho dele. É porque fica aquela sujeirinha aqui, né? De remel. Isso, essa sujeirinha tem um procedimento para tirar, tá? E não vai água no focinho. Molhou a cabecinha, depois a gente vem com a água por baixo, jogando para baixo e molha toda a parte de baixo do bichinho. Então, tem procedimento. Ó, parece que é fácil. É só jogar água no cachorro. Não, não é, imagina. Mas não tem o procedimento para a água. Assim como tem o procedimento para o shampoo e para outros produtos. E para qualquer coisa que é feita no cão, entendeu? Então, vamos primeiro falar desse, né? Da história do banho em casa. Aí, depois, nós vamos passar para a parte do banhetosa feito no pet shop. Então, aí, começamos o banho. De trás para frente, fazendo em forma de arco, né? Isso. E depois, lógico, antes de tudo, colocar o algodãozinho no ouvido. Com certeza, com certeza. É uma proteção que tem que ter. Aí, molhou o cão inteiro, aí qual que é o próximo passo? Depois é a parte de... o shampoo. O shampoo. Que tem que ser um shampoo também específico, porque senão pode causar alergia tanto para a pele como para o pelo do animal. Exatamente, né? Hoje, nós temos produtos de... Muitas vezes, as pessoas, por estar em crise, eles procuram o preço. Preço e o cheirinho. É, mas é complicado esse do cheiro. Ah, quando na realidade, até os produtos tops, os produtos mais caros, existem certas restrições, porque vai sempre depender do tipo de pelo que a gente está trabalhando, né? E até mesmo da pele, né? O produto tem que ser um produto, geralmente a gente chama de hipoalergênico, um produto neutro, né? De alta qualidade, né? Um shampoo de alta qualidade, de preferência neutro, para quando você não conhece do trabalho. Porque neutro não tem como dar alergia, né? Mais suave a fórmula até. É, é. Só se for muito sensível, porque tem alguns animais que já têm, né? Uma predisposição a ter um tipo de alergia. Isso, com certeza. Então, veja, existem até esses detalhes da escolha do produto correto para poder fazer a aplicação, tá? E a diluição desse produto, né? Nós temos que ler, prestar muita atenção nisso, que é a diluição do shampoo. A diluição do shampoo tem que ser de acordo com o que o fabricante está especificando. As pessoas pegam o shampoo puro e sai lambrecando o cachorro todo, né? É, eu faço, acho que, uma coisa muito errada. É. Às vezes eu coloco daqui e faço aquele risco, assim, até o rabinho dele e depois jogo um pouco de água para ir espalhando. É errado, né? Pois é, quando na realidade nós temos que fazer a diluição num pote separado. Ah, com um pouco de água. Na proporção indicada pelo fabricante do produto. Tá vendo? Já fazer coisa errada, olha. Com uma motolia, né? Você vem fazendo a distribuição no dorso e, por último, a caninha, o rostinho dele. Olha que interessante. E pode usar esses sabonetes antibactericida ou não? Você pode usar qualquer produto que seja indicado por um veterinário. Produto pet. Oi? Tem que ser pet. Isso, com certeza. Produto para animal, tá? E antibactericida por quê? Está precisando disso nesse momento? O veterinário constatou algum problema para entrar com antibactericida? Sim ou não? É porque às vezes a pessoa associar, meu cãozinho tem alergia. Então, vou pegar, vou dar um banho nele com shampoo, né? Que seja antibactericida, para eliminar de vez essa coceira. Mas não tem nada a ver. É o veterinário que tem que avaliar. A pessoa diagnosticou. Quando, na realidade, quem tem que diagnosticar é o médico veterinário, entendeu? Ele, diagnosticando, ele vai indicar o produto mais adequado para ser aplicado naquela situação, naquele tipo de problema que está tendo a pele do animal. Não a pessoa, olha, porque eu uso, porque já usei, porque o meu vizinho usou. Me falaram que é bom. Puxa vida, não, não, não. Tem muito disso. Não, tem muito, muito. Ou eles pedem indicação até para o dono. Eles vão na pet shop, olha, meu cachorro está com uma irritação na pele. Aí o dono do pet shop fala assim, olha, compra esse produto. Ele quer vender. Cumpra esse produto que é muito bom. Gente, não é assim que funciona, né? Tem que ser receitado, indicado para o veterinário. E aí depois o próximo passo, então, é o enxágue. É a retirada do produto. E necessita repetir a dose e passar mais uma vez o champuzinho. Diluído também, na mesma proporção. A gente chama de pré-banho, esse primeiro banho, né? Um pré-banho. E depois uma retirada final. E prestar muita atenção para retirar totalmente o produto, para não dar efeito acumulativo na pele do cão e dar qualquer tipo de problema. Então, tem que ser retirado e muito bem retirado qualquer produto que é passado para a higienização na pele do cão. Tá bom? E pode passar depois algum creme, alguma coisa desses cães que têm a pelagem mais longa, né? Isso. Os cremes, geralmente nós indicamos, né? Nós passamos, na realidade, o creme para fazer o fechamento das cutículas, para dar um... Igual o cabelo, igual o nosso tratamento. Exatamente. Então, o processo de passagem de creme, a gente passa o creme, espalha o creme, passa no pelinho, se for necessário, tipo cães de pelagem longa. Sim. Ou a gente quer amaciar mais um pelo, não. Geralmente, quem exige pelo curto, pinche, não precisa disso. Então, a gente pega um creme, passa, espalha bonitinho, dá um tempo de ação do produto também e depois retirar e retirar e enxaguar muito bem enxaguado, né? Aí vem agora para o passo da secagem. Da secagem. Entramos com uma toalha, correto? Para tirar o excesso de água. Para tirar todo o excesso de água. Como é um banho... Já retira o algodãozinho do ouvido? Ainda não. Ainda não? Detalhe, ainda não. O algodão tem que permanecer e ser retirado somente depois do uso... Do secador. Perfeito. Entendi. Porque é até bom que evita o ruído, né? Ficar incomodando. Isso. Então, a ideia do algodão no ouvido do cão, durante a secagem, é para diminuir o ruído, a entrada de ar, que isso assusta ele e deixa ele... Para manter o cão mais calmo. A proteção continua, a proteção no ouvido. Então, nós vamos tirar somente depois de finalizado o trabalho de utilização de um secador, tá? Então, usamos a toalha para retirar todo o excesso de água dele. Alguns donos de cães só têm em casa o secador manual, que é o secador de cabelo normal. Então, é com... É que geralmente é isso mesmo, né? Ninguém vai ter um secador profissional em casa. É muito difícil. É raro. É que ele já tem, sei lá, vários animais e ele comprou com essa intenção mesmo. É raro, mas existem pessoas que, por ter um número mais elevado de cães, eles acabam por comprar um soprador profissional e um secador profissional, tá? Para ir mais rápido com o trabalho. É que o soprador aqui no plano aberto dá para ver, né? Está aqui embaixo. O pessoal ali, quando a gente entrou, até brincou, né? Que parece um elefante. Parece um aspirador, né? É, não. E parece um elefante, né? Pelo jeitinho dele, que tem a tromba aqui. Esse é o soprador. Esse aqui, esse equipamento, ele manda uma pressão de ar muito forte. E qual que é a diferença dele para o secador? Esse daqui é o quê? Quando faz a tosa mais para tirar o excesso do mundo? Não, bastante diferença. O soprador, esse aqui é um soprador diferenciado, que o ruído dele, essa caixinha azul, ela abafa o ruído dele. É um silenciador bem mais silencioso. Ele é só jato de ar frio? Ele tem um jato de ar frio que torna-se quente por consequência do resfriamento do motor. Temos um motor aí dentro, onde passa o ar e ele sai por esse bico com alta pressão. Devido a esse ar entrar frio e resfriar o motor, ele vai sair também quente pela frente, tá? Mas ele não pode ser usado como um secador. Porque o secador, obrigatoriamente, nós vamos passar no rostinho do cão. Isso, esse já... No rosto é muito forte, né? A pressão de ar que sai desse equipamento, se você não souber usar um equipamento desse, desde a próxima... É, isso é melhor deixar só para profissional mesmo. Exatamente. Melhor você usar só o seu secador mesmo em casa, né? E procurar sempre verificar se está secando por completo o animal, porque é muito importante isso também, não é? Eu estava conversando com o Rubens, porque às vezes o animal, principalmente os que tem a pelagem mais longa, então você secou por cima, você acha que já está sequinho. E na verdade, não. Tem que secar bem, principalmente no couro, né? A gente fala couro cabeludo, no caso na pele do animal. Isso, isso. Então tem que verificar isso, porque pode dar vários tipos de alergia e coisa séria, não é isso? É problema de pele. Cães com subpelo, né? Nós chamamos do cão que tem um subpelo. O subpelo é uma pelagem mais... É um subpelo. Tem pelo embaixo do pelo. Pronto, para ficar bem mais claro, para não explicar tecnicamente, tem pelo embaixo do pelo. Então, na hora de secar com um secador manual, a pessoa passa a mão por cima e ela acha que o cão está seco. Quando na realidade esse subpelo ainda está com água, né? E se você não secar direito, de uma forma adequada, aí existe um sério risco de o cão vir a ter qualquer tipo de problema de pele. E sem dizer que depois, quando você agarrar o teu cãozinho e for dar um cheiro nele, parece que ele não tomou banho. Ah, é. Não vai estar cheirosinho, né? Fica com cheiro de cachorro molhado. Exato. Não vai ser o cheiro de aquele cachorro que tomou banho de chuva, né? Fica pelo molhado. Então, perceba que para o uso de qualquer um dos equipamentos, até mesmo de um secador manual em casa, existe uma técnica. E cortar as unhas, você aconselha? É difícil, hein, cortar a unha. Então, cortar a unha, eu não aconselho... Porque ele tem aquela pele dentro da unha, né? Então, se você cortar um pouquinho a mais, você vai estar machucando. Os gatinhos ainda dá para ver mais a ponta da unha, dá para cortar, mas o cão é um pouco mais complicado. Para o dono de casa, que está hoje nos assistindo, né? Para o dono de cão, aliás, que está nos assistindo, eu não recomendo que efetue o corte de unha de cães, tá? Melhor deixar uma especialista fazer isso. Exatamente, porque existem os riscos de sangramento da unha, se não for feito o corte adequado, tá? Então, é melhor realmente ser feito por um profissional. A não ser que o dono de cão passe por um treinamento, onde ele aprenda... Sim, ele aprenda. Primeiro, tem que saber a real necessidade de cortar a unha do cão. Não é porque o cão passou por um banho de tosa, que ele está indo para o banho de tosa hoje, que obrigatoriamente corta a unha. Tem donos de cães que levam o cão na nossa loja e falam assim, ó, faz a tosa higiênica e corta a unha. Gente, se eu fosse... Tem que ver se precisa cortar, né? A unha de todos, toda vez que o dono leva... Nossa, não dá. Eu ia sobrar a unha para o bichinho, né? Coitado, é. Porque ele fica com aquela parte de fora, mas tem carne lá dentro. Então, você tem que saber o comprimento correto para cortar para o cão. Exato, a necessidade real, né? A necessidade. Você tem que saber avaliar a real necessidade. Mas é um cão que toma banho toda semana, sei lá, cada 15 dias. Pois é, esse que é o detalhe, entendeu? O dono já entra falando, ó, quero que faça a tosa higiênica, corte a unha, limpe o ouvido. Então, tem que saber a real necessidade, primeiro, fazer a avaliação da real necessidade de cortar ou não a unha do cão. Para depois fazer esse corte. E isso tem que ser feito por um profissional ou uma pessoa treinada. Ok. Então, como o programa é rápido, vamos agora partir para os instrumentos que você trouxe de trabalho. Esses instrumentos são utilizados já por profissionais. Não é isso? Lá no seu pet, né? Pets de família. Pets de família. Centro Estética Animal Pets de Família. Então, aí você utiliza. Então, fala um pouquinho sobre esses equipamentos que você trouxe. Então, nós temos vários equipamentos aqui que também podem ser utilizados domesticamente. Ok? Nós temos a máquina de tosar, que é uma máquina profissional, certo? Temos lâminas. As lâminas temos de diversos tamanhos e alturas, né? Mas na casa, na residência da pessoa, no cliente, no proprietário de cão, geralmente usamos uma lâmina 10, que é somente para fazer higiênica. Essas lâminas mais altas são utilizadas já por profissionais, tá? Tem que ser utilizadas. Essa máquina de tosar, ela é própria para isso, né? Só para fazer tosar. Exatamente. A pessoa, às vezes, quer pegar aquela de barbear, né? Não, não, gente. Não pode. Não pode, por favor. Não, não faça isso. Sim, na internet, as pessoas, você vai ver máquina baratinha. Ver de tudo, né? Na internet. Ah, que é para cachorro. Não, gente. Não comprem, porque uma máquina que é feita para cortar cabelo de gente, ela não vai cortar o pelo do cachorro. Ela até começa cortando, daqui a pouco ela para, né? Vai danificar tanto a máquina, como também vai... E não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você vai jogar dinheiro fora. É. Entendeu? Então, tem que ser realmente uma máquina para essa finalidade. Tá. Tá? Então, vamos continuar agora com os equipamentos. Tá. Nós temos tesouras, né? Nós temos tesouras de diversos tipos e modelos. Nós temos desde... Se quisermos mostrar ali, que aí eles pegam a câmera ou o plano fechado, dá para ver. Nós temos tesouras com formatos diferentes, né? Que é uma tesoura curva para fazer acabamentos. Nós temos... Ela está te pegando agora o plano fechado. Dá para você mostrar certinho, ó. Nós temos a tesoura, que é uma tesoura curva. Ela tem uma curva. Para facilitar melhor arredondamentos de peito, de cabeça, de topete. Ela facilita bastante, né? Ela tem a cabeça arredondada. Outras tem com ponta. Essa aqui é só evitar ferimentos no câncio, mas... Sim. Não tem muito efeito. Nós temos as tesouras chamadas tesouras de serviço. Que são tesouras para trabalhos mais pesados. Quantidades pesadas de pelo. Pelo mais grosso. O cachorro que é muito peludo. E temos as tesouras de acabamento, né? Que acabam caindo nas tesouras mais caras, né? Que são tesouras de acabamento. Onde você... Depois do cão acabado, escovado tudo direitinho... Nós vamos... Você vai fazer o toque final, né? Isso. É uma tesoura de acabamento. São as tesouras mais caras. Tem tesouras aí de 500 reais para cima. São tesouras mega, super bem cuidadas. Geralmente os profissionais têm seu estojo próprio. São bem cuidadosos com seus equipamentos. E ciumentos também com seus equipamentos. E ciumentos, com certeza. Nós temos aqui um alicatezinho de cortar a unha. Tá? Esse é o alicate correto de cortar a unha. Esse é o alicate que se usa para cortar a unha de cães. E aí entram os vários tipos de pentes, né? Temos escovas também, né? Temos as escovas. Escovas, é. Deixa eu pegar. É. Então nós temos aqui uma escova de... Perceba que essa escova, ela é chamada de escova rasqueadeira, né? Essa é a rasqueadeira. É. As cerdas dela são... Por causa das cerdas. Cerdas de aço. E essa é indicada para que tipo de pelagem? Então, veja bem. A utilização dessa escova, a de cerdas rasqueadeira, ela é utilizada geralmente nas pelagens... Tanto algumas pelagens lisas, mas sempre direcionando ela para o lugar correto. A função dessa escova é abrir o pelo para a entrada do ar quente na hora da secagem. Ah, tá. Para secar bem a pele mesmo do animal. Isso. Então, a função dela é abrir, você vem escovando na direção correta, de acordo com cada pelo, né? Para a entrada do ar quente, para secar bem embaixo. E o detalhe importante dessa escova para donos de cães que podem utilizar em casa, é que a cerda dela é de aço. Então, não se deve bater jamais na pele do cão, né? Fazer isso para escovar. Jamais. Entendeu? Ter delicadeza. Com certeza. Por quê? São cerdas de aço. De tanto bater, daqui a pouco está vermelho. Daqui a pouco começa a sair um sorinho, né? Aí daqui a pouco está ferido o cão. Aqui vai formar uma casca. Essa casca vai sair, vai tirar o pelo do cão, vai ficar uma região sem pelo no cão. Por uso inadequado dessa escova. Rubens, vamos chamar o vídeo que você trouxe aqui para o programa? Pois é, como tá. Então, nós vamos acompanhar um vídeo super rapidinho de alguns trabalhos, né? Eventos que o Rubens já participou. Participo, isso. Vamos conferir o vídeo. Porque já está dando tempo. É isso aí. Deu para acompanhar, mais ou menos, é muitas outras coisas, né? Muito, bastante. Tem muitas coisas, mas aí depois é só vocês entrarem no site e conhecer de perto o trabalho do Rubens. Então, Rubens, fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho, que nós já estamos chegando ao fim do programa. Legal. Então, gostaria que você também fizesse os seus agradecimentos finais, convidasse todo o pessoal para conhecer. Quem tem interesse, de repente, em participar de um treinamento para você aprender como cuidar do seu animal em casa. E também deixar essa mensagem, gente. É muito importante. Aqui o Rubens está dando dicas de como você pode fazer essa manutenção, essa higienização do seu animalzinho na sua casa. Mas é muito importante que você leve o seu animal no pet shop para ser tratado, cuidado, por um profissional. Porque ele, sim, sabe tudo o que é necessário para o animal, principalmente corte de unha, de pelagem, fazer a tosa. Então, isso é importante. Então, a palavra é com você agora. Então, eu gostaria de deixar um convite, né? O primeiro convite é para que o pessoal acesse a nossa fanpage. Temos a fanpage do Pet de Família. E temos a fanpage curso... Desculpa. Rubens.jr cursos e treinamentos na área pet. Tá bom? Temos também o nosso site www.banhetosarubensjr.com.br. Ele está sendo reformulado. No site, no face, vocês vão ver também outros tipos de cursos, né? Nós temos o curso de banhetosa de cães, onde nós formamos já há 20 anos profissionais na área de banhetosa de cães. Formamos profissionais e já geralmente encaminhamos para o mercado de trabalho. Temos esse trabalho que eu acabei de apresentar para você, para donos de pet shop e vários outros treinamentos, né? O que eu queria deixar bem focado é assim, que hoje o nosso trabalho de loja, nosso trabalho com o público, devido a eu estar na área comportamentalista para animais, é focar com que as pet shops mudem o conceito e visem o cão não somente como objeto de lucro, tá? Dentro daquele bichinho, dentro daquela... Existe um ser que tem sentimentos assim como nós. E nós temos que visar o bem-estar desse bichinho. Com certeza. Ver a real necessidade dos trabalhos que a gente faz, né? O jeito de manipular, o jeito de abordar o cão, o jeito de apresentar um trabalho para ele, uma máquina de tosa, um soprador. Às vezes, a expressão que você usa é agressiva com o animal. Então, eu tenho um treinamento muito bom nessa área de manipulação e controle de cães para profissionais de banho e tosa. Onde eu ensino desde como se retirar o cão da casa do cliente, o transporte num taxidog, né? O acondicionamento na gaiola, parece simples colocar o cão lá dentro, não é isso, né? Não é isso, tem o acondicionamento correto do cão na gaiola. A preparação do teu lugar para fazer o banho e tosa, né? Hoje, nós estamos entrando até com os olhos essenciais para fazer a preparação dos nossos profissionais, para manipular a hora, para não causar estresse no cão. Evitar o menos de ruído possível, embutindo os sopradores. Gente, colocando toalha para proteger o rostinho, o ouvido do cão na hora de soprar o cachorro, na hora de secar. Então, nós visamos realmente, nós estamos tentando voltar os nossos trabalhos ao bem-estar do bichinho que está entrando. Isso é muito importante. Por isso que o nome da nossa loja é Pet de Família, né? Parabéns, Vê, pelo trabalho. Geralmente, o lema é dizer assim, venha fazer parte dessa família você também, entendeu? Sim, com certeza, porque o animal faz parte da família, né? Nós que amamos animais, nós criamos como filhos. É isso aí, o programa chegou ao fim. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, colocando o meu trabalho. Eu que agradeço de coração. Obrigada, Vê, parabéns pelo trabalho. Obrigado. O programa, meu amigo, Pet fica por aqui. Eu espero vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá. Fiquem com Deus e até lá.